Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é sobre produtos de limpeza, isso mesmo, gente. Como vocês viram no título do vídeo, gente, tem uma novidade que eu descobri há pouco tempo, que tem me ajudado tanto aqui em casa, e eu vou compartilhar com vocês tudo nesse vídeo. Mostrando pra vocês os produtos e mostrando a forma como eu uso também. Falando pra vocês desse produto aqui, que ele é o Clorin Gel, ele é de limão, esse daqui, ó, não é a marca que eu gosto de comprar, é uma marca que eu recomendo de verdade pra vocês, é da Lisoform, mas não tinha no mercado, só tinha esse daqui. Produto, eu uso ele pra lavar o chão, pra lavar a pia, pra lavar piso, né? Já falei piso, 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 banheiro. E ele é muito bom, só que ele também tem um cheiro forte. O da Lisoform não tem tanto cheiro forte dessa marca que eu achei que tem um pouquinho mais de cheiro acentuado de cloro. Eu indico bastante pra vocês esse, limpa vidros aqui, olha só, ele é automotivo, já tem um tempo que eu tô usando ele aqui em casa, e ele tem funcionado muito bem. Aqui eu uso ele puro, passando com um paninho, sabe? Ele fica tudo bem limpinho, eu não preciso passar a bucha, esfregar, passar um pano, depois passar outro pano, nem nada, sabe? Ele realmente deixa sem marca nenhuma. E esse daqui tá numa média de preço de 12 a 15 reais, dependendo do local que você compra, mas olha, esse daqui, rende mais ou menos um mês, se você souber usar. Se você colocar no borrefador, ele dura bastante. Tem gente que mistura com água, né? Eu já fiquei sabendo disso, mas eu achei que a eficácia dele com água caiu bastante, não recomendo, viu? Eu uso puro e ele funciona muito melhor puro. Gente, esse produto aqui, ele é maravilhoso, só que não é para tudo, juro. Ele é meio areioso, assim, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu uso demais, tá vendo? Ele é meio areioso, então assim, não recomendo pra uso na cozinha e nem no banheiro, porque ele solta umas areinhas assim. Ele fica meio areioso, assim, sabe? Mesmo assim, enxagoando. Agora, pra que que eu uso isso? Gente, eu uso isso aqui pra limpar tudo que é de borracha e plástico aqui em casa. Chinelo, tampa de lixeira, tanque, a tampa do meu tanquinho, às vezes até o rodo, a pazinha de lixo tá encardida. É esse aqui que tira. Por quê? E, gente, isso aqui limpa de um jeito que qualquer outro produto não limpa. Eu já tentei com cloro, sabe? A tampa da lixeira e aqueles mofo que gruda, ele entra assim no vãozinho e limpa a mesa. É muito bom. Na faixa de R$7 a R$8 no mercado, tem mercado, como eu já falei pra vocês, nesses mercados de atacadão sai mais barato, compensa muito mais. Então, né, por que não? Isso aqui, gente, tem 500 gramas. Rende que só, viu? Comprem, só comprem e depois vocês me encontram. Isso aqui eu não fico sem casa. Isso aqui é um salva-vidas. Chinelo. Ah, e quem tem All Star também, precisa limpar aquela parte de baixo do All Star, belezinha, ó, deixa branquinho. Ó, como vocês vão, é esse ainda, esse daqui, gente. Isso aqui deu um cheiro. Ele é roupa lavada e ele é concentrado. Só que, gente, isso daqui você tem que dissolver na água, precisa misturar sim, porque ele é muito forte. Então, se você colocar ele puro, você não vai gostar do cheiro. Mas se você misturar na água, ele fica bem suave, assim, então fica bem um cheirinho de limpeza, sabe? De roupa lavada mesmo, na casa inteira, assim. O vídeo é esse daqui. Sapolho. Muito conhecido, gente, eu nunca tinha usado esse aqui de lavanda. Esse de lavanda eu comprei há pouco tempo, ele é muito bom pra limpar a pia. Até você, Alex? Até você? Então, vamos lá. Muito bom pra limpar a pia. Ele é um desengordurante no geral, né? Ele combate mal o dor. Mas esse daqui, gente, de lavanda, eu gostei muito dele. E eu tenho feito ultimamente é lavar pano de prato. Uma coisa que eu tenho feito muito com esse produto aqui é lavar pano de prato. Gente, ele tem um cheirinho tão gostoso, tão suave. E aí eu misturo ele com sabão em pó. Agora, pessoal, o produtinho que eu vou falar pra vocês é esse daqui, é o Sem Passar da Baby Soft. E esse produto aqui, calma, ele não faz milagre, não é que você não vai ter que passar roupa. Quer dizer, depende. Funciona assim. Eu borrifo ele pra não deixar roupa tão amarrotada. Por exemplo, as camisas do marido, que eu estive do varal, eu já coloco no cabide e borrifo esse daqui. Então, não precisa passar, porque ela fica realmente sequinha, bem retinha, não fica amarrotada. Então, não preciso passar. Se a roupa estiver muito amarrotada no cabide ou já jogada no guarda-roupa há muito tempo, o que eu faço? Eu borrifo esse daqui e depois eu passo o ferro, porque ele facilita muito. Porque, gente, ele é tão cheiroso, mas ele é tão cheiroso, que eu não consigo nem explicar pra vocês como que é o cheiro disso. Não é cheiro de amaciante, é um cheiro diferente, assim. Mas é muito gostoso. E eu tenho a mania até de espirrar nas cortinas, né, pra deixar a casa com cheirinho mais gostoso. Aquele dia que eu faço faxina, os dias que eu lavo a cortina também. E por último, e não menos importante, o limpa-tela. Gente, esse produto também descobri há pouco tempo, tem uns 4 meses que eu descobri esse produto. E ele é muito bom também pra limpar televisão, tela de notebook, celular, óculos também de grau, eu limpo, ajuda bastante. E ele é muito bom também, viu, gente? Ele tá em cerca de 6 a 7 reais no mercado e você encontra fácil nesses mercados de atacado. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, tá bom? Considere se inscrever sim, porque vem muito vídeo bom por aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito pesado, muito... Muito pesado. Pesada? Mas, Gabriel, para. É indicado. É indicado.